E aí pessoal, como é que vocês estão? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo, gente, eu sempre começo com essas coisas, né? Tipo, esse vídeo é babado, esse vídeo... Mas esse vídeo é muito pedido, de verdade, de verdade mesmo. Muita gente migrou de outras máquinas para a Cricut e tem surgido muitas dúvidas com relação a posso usar os meus arquivos estúdio na Cricut? Eu sei que tem muita gente que tem muitos anos aí com outras plotters de recorte e que está migrando e tem muito essa dúvida, né? Não sabe se vai perder todos os arquivos e tudo. E nesse vídeo eu vou responder todas essas dúvidas aí, vou tirar esse medo de vocês, porque sim, gente, você pode converter arquivos estúdio para SVG. E eu vou mostrar agora como é muito simples, muito fácil de você fazer duas formas, tá? A primeira coisa é, se você tiver um arquivo que é só as marcas de corte, só as linhas ali de corte, você vai fazer o processo muito mais rápido, muito mais prático do que um arquivo. Por exemplo, uma caixinha Milk que tem ali uma arte já, um desenho, né? E você quer já cortar ele já bonitinho, fazer um print cut ali. Se for dessa forma, você vai passar por outro processo. Você tem que salvar primeiro a imagem e depois as linhas de corte. Depois lá na Cricut você vai unir as duas. E eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer esse processo aí. Tanto só das linhas quanto da imagem e o corte, tá bom? Então, super fácil, super simples. E agora a gente vai lá para o computador e depois vocês me contam aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se acharam muito difícil, se foi muito fácil, se está muito feliz que agora você vai poder usar seus recordes. Enfim, me deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Não esquece de deixar aquele like, porque isso ajuda muito aqui o canal. E indicar o canal para as amigas, tá? Porque tem muita coisa por vir e tem muita coisa já aqui postada para ajudar muita gente, né? Meu lema é dica boa, dica compartilhada. Vem comigo que eu vou compartilhar com vocês aqui mais uma dica. E vocês me ajudem a indicar no meu canal para mais pessoas, para a gente crescer a nossa família, tá bom? Beijo, agora vamos lá. E aí, gente? Então vamos aqui começar, né? Nosso projetinho. Eu estou aqui com o Silhouette Studio aberto e estou aqui também embaixo com o Cricut Design Space. E nós vamos usar o Design Space só depois que a gente preparar os arquivos, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu estou aqui com esses três arquivos. Na verdade, esse aqui é o mesmo arquivo, só que um eu só tirei as linhas, né? Que a gente vai começar aqui trabalhando como que corta primeiro só as linhas. Eu vou mandar para lá para o estúdio e tudo, mostrar para vocês. Depois a gente vai fazer um Print Cut para cortar na Cricut. Então aqui eu tenho esse arquivo aqui, ó, que eu peguei lá no blog da Silhouette, ó. É um arquivo gratuito, tá? Feito pela A Bendita. Então é um arquivo gratuito. Eu peguei justamente para que, se vocês quiserem fazer aí na casa de vocês, esse mesmo arquivo vocês podem fazer, tá bom? E aí esse arquivo aqui eu só desagrupei, né? Ele tirei essa imagem e peguei só a linha de corte lá atrás para mostrar para vocês primeiro como é que faz esse processo, que é o mais fácil, o mais rápido. E aí eu quero mostrar primeiro para vocês. Então vamos dizer aí que você está com o seu arquivo, ó. Vou pegar aqui, ó, só as linhas, só arrastei aqui. Então o que a gente vai fazer primeiro? Eu vou aqui, eu vou salvar como. Nós vamos salvar o arquivo aí. Já tem o salvo aqui, né? Vamos dar ok, vou substituir aqui só para vocês verem o processo completo. Já salvou. Agora nós vamos abrir aqui, ó, esse site aqui, ó. Eu vou deixar esse link aqui na descrição. É só descer aí na descrição do vídeo aqui embaixo. Vai ter esse link para vocês clicarem para ir direto para essa página aqui que eu estou. Duas coisas que eu preciso mostrar para vocês. A primeira é aqui, ó, 10 conversões restantes para o IP. Ou seja, você tem 10 conversões para fazer durante o dia. Cada dia você pode fazer 10 conversões, tá bom? Então todos os dias vai renovar esses 10 aqui. Eu vou vir aqui, ó, escolher arquivo. Aí vai abrir aqui a minha pasta, né? Então eu vou aqui, ó, selecionar o arquivo lá que a gente salvou no Silhouette Studio. E vai abrir aqui, ó. Viram que apareceu o arquivo aqui? Então eu vou pegar aqui e vou clicar converter Studio para SVG. Que é SVG é o arquivo que abre na nossa Cricut, né? No Design Space. Então aqui, ó, já apareceu esse link. Você pode clicar com o direito, salvar link como. Que aí você nem precisa abrir o arquivo. Vou salvar aqui, tá? Mas a gente vai clicar também só para vocês verem o que acontece. Quando você abre, ele vai abrir dessa forma. Aí você vem, clica com o direito, salvar como. E aí você salva. Já está salvo aqui, então não precisa salvar mais de uma vez, tá? Então aqui você tem essas duas formas de você salvar esse arquivo. Outra dica que eu ia dar no começo, né? Acabei pulando, só falei só das conversões, ó. Vocês podem ver que diminuiu, né? Fiz uma conversão, diminuiu para 9. Se você tem 10 por dia e você acha que tem muitos arquivos por dia para converter, eu indicaria vocês colocarem o máximo de arquivos aqui. Pode colocar aqui por fora, não tem problema. Coloca vários arquivos, salva ele no seu computador e depois a gente vem aqui e faz essa conversão de estúdio para SVG. Então é uma coisa que eu faço quando eu tenho muitos arquivos por dia para converter, eu faço dessa forma. Vamos aqui agora no nosso Design Space. Vamos carregar o arquivo. Vamos vir aqui, ó. Carregar a imagem. Navegar. Vai abrir aqui a nossa pastinha. Nós vamos selecionar aqui, ó. SVG. E abrir. Já apareceu aqui, agora nós vamos carregar. Ó, ele já está aqui, ó, nessa lateralzinha. Então a gente clica nele e insere a imagem. Olha como é que ele veio aqui para o Design Space. Algumas vezes, essa imagem pode vir por cima. Vou clicar aqui, vou desagrupar. Ela sempre vem agrupada. Então a primeira coisa que você faz é desagrupar para você mexer nessa imagem mesmo. Então algumas vezes, essa imagem, ela vem assim, ó. Enviar para frente. Algumas vezes vem assim. Aí você imagina, quando chega, se chegar assim para você, você vai falar assim, meu Deus, não veio com os cortes. Mas você nunca deixe de olhar aqui, ó, nessa lateral, que tem todas as camadas do seu arquivo, vai estar aqui, disponível. Então como vocês podem ver, ó, essa daqui está por cima. Então a gente clica com o direito e envia ela lá para trás. Que aí ela vai ficar certinha aqui no nosso arquivo. Então toda vez pode abrir uma imagem preta por cima. Então você vem, desagrupa a imagem primeiramente e depois clica com o direito e envia só a parte preta para trás, tá? Agora, para a Cricut cortar, todas essas linhas que você quer para a dobra, você precisa colocar como pontiamento. Então o que eu sempre faço aqui, ó, eu venho aqui, ó, na camadinha de baixo, tá vendo? Ela está aqui embaixo. Eu vou fechar o olhinho dela. É a minha forma, tá, gente? E aí, ó, eu seleciono tudo. Porque tudo isso aqui eu quero que dobre, né? Que vinque. Então eu vou selecionar tudo. Vou clicar aqui, ó, operação. O que a gente quer que faça? Eu quero pontiamento, que é a hora, né, que eu quero que vinque. Então, vou marcar aqui, ó, pontiamento. Aí todas essas linhas já viraram vinco. Você não precisa de uma por uma. E aí eu venho e abro o olhinho novamente. Depois que você já marcou o que você quer que vinque e o que você quer que corte, né? Todas as linhas, você vai selecionar toda essa arte e não pode esquecer de anexar. Anexado, nós enviamos para corte. Ela já vai vir aqui, ó, prontinha para a sua área de corte. E aí é só você mandar cortar. Tá? Simples assim. E agora, se eu quiser enviar para dentro do Design Space um arquivo que já tivesse com a imagem. Igual a gente baixou lá no site, né, da Silhouette. Como é que a gente vai fazer? Agora eu vou fazer outro processo, tá? Vou abrir aqui o Silhouette Studio. Vou deletar essa parte aqui, né, que a gente já mostrou. E agora vamos abrir outro arquivo. E vamos abrir aquele primeiro lá. É aqui, ó, o que a gente começou. Ó, da nossa design aqui. Vou deletar essa parte aqui. A gente já sabe de onde é e o que a gente não pode fazer, né? E aqui, ó, nós temos o arquivo, né? Vamos clicar com o direito, desagrupar. Sei pouca coisa nesse programa, tá, gente? Mas o pouco que eu sei é o que eu preciso mesmo. Mas aqui, vamos lá. Vocês podem ver que tá em JPEG aqui embaixo, né? Vamos desagrupar novamente. A imagem sai por completo. Vamos fazer também aqui. Certo, a gente já separou. Aqui nós temos o recorte. E aqui nós temos o desenho. O que que eu faço? Deixo aqui o recorte. Vou selecionar esse aqui. Vou dar Ctrl C, copiar. E vou deletar essa parte. E aí eu venho aqui e vou salvar primeiramente essa parte. Foi exatamente isso que eu fiz com esse daqui, né? Do começo do vídeo. Vou colocar aqui, ó, linhas. Que é pra gente entender que esse aqui é só as linhas. Coloquei na frente, só as linhas. Aí vamos ver aqui, ó. Vamos dar Ctrl V. E agora a gente vai selecionar. Deleto. E agora nós vamos fazer de novo, ó. Vamos salvar como. E aqui, ó, ao invés de linhas, eu vou colocar imagem. Agora nós vamos voltar lá no programa, ó. Aqui vamos escolher o arquivo. Vamos começar pelas linhas. Vamos converter. E aqui apareceu, ó, linhas e tudo mais. Vamos salvar. Link como. Linhas. Salvei. Agora já vou escolher o outro aqui, que é a imagem. Esse aqui. Converter. Já converteu. Vamos clicar com direito. Salvar. Link como. E aqui a gente tá salvando a imagem. E agora a gente vai vir aqui, ó, nesse site, ó. Converte na nuvem. Esse site aqui também vai tá aqui na descrição. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai fazer, ó, SVG. Só que aqui a gente vai escolher pra PNG. Então aqui eu vou selecionar meu arquivo. Que é justamente essa aqui, a imagem que a gente acabou de converter. Vamos abrir ele aqui. E vai mandar converter. E aqui a gente tá convertendo de SVG para PNG. Então já vai abrir o arquivo certinho, já a imagem certinha que você vai importar dentro do Design Space. Ó, aqui tá o nosso recorte. Vamos fazer download e salvar. Agora nós vamos aqui, ó, no Design Space. Vamos carregar as linhas. Vamos vir aqui, ó, linhas. Carregar. Carregar novamente. Vamos navegar. Vamos vir aqui, ó, PNG. Aí vamos vir aqui, ó, complexo. Continuar. E vamos dar continuar. Agora nós vamos pegar os dois aqui, ó. Selecionei os dois e vou inserir imagem. Vamos clicar com o direito, desagrupar. Aqui nós temos a imagem e aqui nós temos o recorte. Ficou bem grandão, a gente diminui. Vamos encaixar ele aqui, ó, na nossa arte. E aqui agora a gente só vai ajustando todo o formato do padrão. Do padrão, ó. Vocês estão vendo que tá juntinho? Se você quiser tirar isso aqui também, como que você faz? Vem aqui, ó, no quadrado. Crie um quadrado qualquer. Tirar aqui o cadeadinho pra eu fazer um formato melhor aqui pra eu pegar ela. Selecionei. Fiz os dois aqui, ó. O quadrado. Já cobri o lacinho. Vou selecionar os dois, tá vendo? Ó, os dois estão selecionados. E eu vou vir aqui, ó, segmentar. Ó, ficou cortado, tá vendo? Toda essa parte aqui a gente joga fora. E olha só. O lacinho já ficou à parte. E aí isso você vai fazer em todos os arquivos de imagem que você queira separar, tá? Se você não quiser separar, quiser deixar do jeito que tá mesmo, porque o recorte já tá do mesmo jeito, você não precisa fazer isso. Eu só tô ensinando isso aqui caso vocês queiram a mais, né? Eu vou trazer, enviar isso aqui pra trás. Vou enviar pra trás só pra eu saber como é que tá. Só nós temos que fazer, se atentar, ó, porque aqui tá linhas de corte. A gente tem que colocar linhas de ponteamento. Vou tirar, vou selecionar todo isso aqui. Tem essa forma aqui também, ó. Tô segurando o control do meu computador e tô selecionando todas essas linhas. Como são poucas, dá pra fazer assim também. Vou vir aqui e ponteamento. Pronto, já tá ponteando tudo. Isso aqui não vai mais cortar. Vou ajustar aqui e aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá? Não vou fazer 100% perfeito, mas é só pra vocês entenderem o que que vai acontecer. Vou selecionar tudo e vou anexar, né? Pra ela cortar tudo isso aqui junto. Porque senão cada um disso aqui vai numa parte diferente. Então eu vou mandar fazer só pra vocês entenderem como é que ela vai ficar. Ó, viram só? Ficou pronto. Aqui nós temos o print e cut, né? Ela vai... Ó, esse vermelho aqui é um erro, tá? Esse vermelho aqui tinha que tá de outra cor. Na hora de imprimir, esse vermelho vai aparecer. Então, teria que colocar outra cor. Ele tá anexado tudo junto, a gente precisa desanexar. E aqui, ó, vamos só vir aqui na parte lá de baixo, que é esse lacinho aqui. A gente pode ajustar mais direitinho aqui no ponto, né? E vocês vão fazer com calma aí na casa de vocês, tudo certinho. Mas vocês já viram que funcionou? Mas pra ficar melhor, não deixe essas cores muito arregaladas, sabe? Coloca no tou, mais ou menos, do arquivo que tá, sabe? Ó, esse aqui de baixo também, ó. É esse recorte aqui, tá vermelho. Vamos colocar ele branco, por exemplo, tá vendo? Fica mais tranquilo. Mas aí a gente pode ir ajustando mais pra cá, mais pra lá. Ó, esse aqui também vai ficar aparecendo. Então, a gente coloca branco pra não aparecer, tá bom? Então, é... Isso aí é só um detalhe, ó. Eu não anexei, ó, o que que acontece, ó. Aqui temos o print cut, aqui temos os cortes e os pontilhados, aqui temos outro corte. E, enfim, vai subindo aqui e vai ter mais camadas. Então, por isso que é preciso, é preciso sempre, ó, antes, anexar tudo que vai ficar tudo juntinho. Enviamos pro corte aqui, ó, tá tudo certinho. Eu espero, sinceramente, que tenha esclarecida aí as dúvidas de vocês, que vocês tenham gostado da dica. Me fala aqui nos comentários o que que vocês acharam. E é isso, gente, um super beijão. Deixa aqui nos comentários também o que que vocês acham, o que que vocês querem também de dúvidas que vocês têm aí pros próximos vídeos pra eu gravar aqui pra vocês, tá bom? E é isso, gente, um super beijão e até o próximo vídeo.